Música Muito bem senhoras e senhores, nós estamos hoje aqui no setor de engenharias, mas nós vamos falar hoje sobre engenharia civil aqui da Unicef. Você vai conhecer tudo que o professor Cineval e o professor Caio vai contar pra você. Bora dar um conférito. Muito bem, nós vamos falar com o professor Caio, que ele vai falar um pouquinho pra você sobre topografia. Olá pessoal, esse é um teodolito digital, onde a gente consegue, dentre outros itens, colher as diferenças de nível para os futuros projetos dentro do curso da engenharia civil. Muito bem, o professor Caio vai mostrar pra gente agora também o setor de prensas. Bora dar um conférito com ele aí. Dentro da disciplina de materiais construtivos, a gente faz ensaio de rompimento de corpos de prova em concreto para identificar qual é a resistência. E dentro do laboratório de atividades práticas dos cursos de engenharias, tem um laboratório de hidráulica, o professor Cineval, conta pra você. Essa bancada hidráulica, ela é capaz de representar o escoamento do fluido. E por falar também em instalações prediais, nós vamos falar um pouquinho aqui com o professor Cineval na parte elétrica. Bora dar um conférito. Esse é o painel de instalações elétricas. Aqui a gente consegue estimular vários tipos de instalações. Agora professor, e a parte de instalações hidráulicas? Mostra pra gente aí. Então, Tanaka, esse é o modelo em tamanho real de uma instalação hidrossanitária. Você conheceu um pouquinho da estrutura do laboratório de engenharia civil. Mas ainda dá tempo, né professor? Isso, transforme-se em 2021. Venha ser um aluno unicípio.